A maioria desses desenhos são o conceito de biofilia, que eu mesma fui conhecer em 2020. Nessa época, a gente via até falar muito da necrofilia, com as atitudes do governo do Brasil que estavam sendo necrofílicas, que seria uma louvação à morte. Mas ao contrário disso também existe a biofilia, que seria o amor à vida, o amor à vida na terra. E eu fiz esses desenhos bem inspirados nesse conceito, nesse sentimento que eu tinha de amor à vida na terra, a cada ser. Esse foi ano passado que eu fiz, e ele representa um símbolo, o Hope, da migração. E uma migração é sempre uma mudança, né, de espaço, tudo. Eu vi que com o Dayme eu prestava mais atenção em alguns detalhes e aqueles detalhes me faziam me conectar com aqui. Isso que eu fiz com a terra, isso que eu fiz usando folhas. se eu quis fazer tipo uns portais, né, umas janelas, se eu pensei num ovário. A minha cerâmica, eu falo que é uma cerâmica lúdica, que eu sempre penso numa coisa divertida. Eu vi que eu fiz com a terra, eu falo que é um planeta de terra. Legenda Adriana Zanotto